Um homem morreu e dois foram baleados numa troca de tiros com a PM nessa manhã no bairro Jaqueline, em Belo Horizonte. O trio estava nesta paraty que foi abordada por uma viatura do batalhão Rotam. De acordo com os militares, os suspeitos tentaram fugir disparando contra a guarnição. Os PMs revidaram e os três foram atingidos. Um já chegou morto ao hospital Risoleta Neves. Os outros dois passaram por cirurgias e estão em estado grave. Duas armas foram apreendidas com suspeitos. Nenhum dos três baleados estava com documento de identidade. Essas imagens nos foram enviadas por um telespectador que estava no local do crime. Se você registrar um flagrante como esse e tiver imagens interessantes, mande para a gente participar do Jornal da Alterosa pelo WhatsApp 88141360.